Bom gente, como vocês estão aqui? Como vocês já sabem, eu vou falar sobre coisas que acontecem em festa Eu não sei nem como começar esse vídeo, na verdade, porque é muita coisa que acontece em festa Mas se tem uma coisa que não pode faltar em todo tipo de festa, é bêbado Se você for pra uma festa de criança, vai ter bêbado Se você for pra uma festa de família, tem bêbado Se você for pra uma balada, com certeza, vai ter bêbado Se você for pra uma festa de ano novo, vai ter bêbado E eu vou falar aqui pra vocês, porque não tem só um tipo de bêbado São vários tipos de bêbado E eu vou falar uns que eu conheço e outros que eu já vi pessoalmente Bom, tem aquele bêbado que ele não sabe dançar Mas depois de tomar umas, ele acha que tá arrasando, tá abalando Perde a vergonha totalmente E fica ridículo e ele acha que tá arrasando Nossa cara, eu sei dançar demais E aí, tu não vai dançar não? Não vou não, tá bom aqui Ó, toma aí pra tu se esquentar e poder curtir a festa Toma aí, toma só Tá, obrigada Tô feliz solteiro Tô sossega pra quê? Come um brigadeiro inteiro Poderia ser a gente, mas você não colabora Ainda bem Eu quase jogo a minha vida toda fora Poderia ser a gente, mas você não colabora Ainda bem Eu quase jogo Eu tô feliz solteiro Brasil Eu tô feliz Alô, China, você vem do Brasil? Eu tô feliz solteiro Pra quê? Come um brigadeiro Nega que tá bêbado Que é aquele bêbado que ele bebe, 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 bebe E você vê que ele tá bêbado Mas ele fica dizendo o tempo todo Não, eu não tô bêbado Eu não tô bêbado Eu tô bom Eu não tô bêbado Desculpa, amor Desculpa, mulher Cuidado por mim Aí é pra aí Ele é gato, mulher Eu pegava, eu pegava Lindo, eu pegava Ave Maria, bicho Tu já tá bebinha Não, não Pelo amor de Deus, mulher Já tá caindo aí pelos cantos Caralho, bicho Tá tudo girando aqui, mulher Pelo amor de Deus, pai Já tá de graça Não, vamos pra casa Vamos pra casa Ave Maria, mulher Não, eu tô bêbado Mas eu tô boa Não, para Eu tô bêbado Mas eu tô boa Vamos pra casa Você vai tropecar No povo tudinho, mulher Vamos pra casa Não, mulher Eu não tô bêbado Não, para Eu não tô bêbado Não, oxe Eu tô boazinha Quer fazer o quarto? Vou fazer o quarto Eu faço o quarto aqui Pra você agora Bebinha, para Tem um bêbado Pênico Que é aquele que bebe E diz que Já quer ir no banheiro Ele não tomou Acho que nem duas cervejas Ou E já quer ir no banheiro Fica apertado E aperreando os amigos Pra fazer xixi Então essa foi Tem também O bêbado Que bebe E briga Tipo É aquele bêbado Que tá Querendo arranjar briga De todo jeito Toda vez que ele bebe É um problema Porque ele quer arranjar briga Com qualquer coisa Mas Na verdade Ele não aguenta Nem um petalé E dizem Pra eu ficar na boa Mas a imaginação Vou dar razão E golva Quem tá de fora Diz Pra eu ficar na boa Eita moço Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Desculpa Desculpa Vamos resolver Cuidado aí Não Você não quer brigar não 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 gosto de brigar não Moço Você não quer Brincadeira Fica empurrando O cara quer brigar Vamos brigar Vamos brigar Se tu não quer brigar A gente Eu queria brigar Eu queria Mas tu aqui Me empurrou Quer brigar? É não Você tá alterado Moço Foi sem querer Foi o povo me empurrando Moço Desculpa Tem tantos tipos de bêbado Porque se eu for falar aqui Vou fazer um filme Vai ser o vídeo inteiro Falando sobre tipos de bêbado Outra coisa também Que não pode faltar Em festa De jeito nenhum É aquele casal esquema Que é aquele casal Que você vê no começo da festa E depois vê só no final Por quê? Porque claro que eles Não estão na festa Né minha filha Eles estão aproveitando Em outro lugar Diz mulher Oi mulher Tu me deixou tu vir Tu quase não sai de casa Não Ela deixou eu vir Porque eu vi com minha namorada Ah sim Vão aproveitar a festa? Ah vamos aproveitar a festa Menino Então depois a gente se encontra por aí Vê se mulher Cheiro Pronto Então depois a gente se encontra por aí Isso não é Jéssica não Isso não é Jéssica Jéssica mulher Que foi que fizeram contigo Menino Tá acabadinha Amiga mulher Eu tava aproveitando a festa Melhor festa Melhor festa O que não pode faltar também em festa É aquele grupo de jovens Super antenados Que sabem todas as músicas De trás pra frente De frente pra trás Que dançam todas as músicas Aproveita até o final da festa E dançam muito E se divertem muito E aproveita até os últimos minutos Mesmo da festa O que mais estressa O que mais me estressa Em festa É aqueles boy Boy Mas fica uma gente Meninos Meninos que estão assistindo esse vídeo Por favor Não cheguem com cantadas E mais aquelas cantadas Vé Idiota Que a pessoa fica tipo Cara eu não acredito Que tem gente ainda Que vem com cantada E acha que pode dar certo Eu fico indignada Que um negócio desse Amigo conectado Que filma a festa Do começo ao fim Parece até que ele é Das emissoras de TV Que ele filma Do começo ao fim Se uma pessoa perdeu essa festa Pode ir lá no snap dele Que tá lá tudo ao vivo Gravado Porque tá tudo lá Ele passa o tempo todo Mal aproveita a festa Eu só fico gravando Gravando e gravando E é tirando foto E mandando áudio em grupo E falando pra todo mundo Que tá na festa Mas tem uma parte boa né Que esse amigo que filma Você às vezes vê uma coisa Que você não viu na festa na hora E você vê tipo Aquela pessoa tava na festa Que massa Valeu por tu ter filmado e tal Aí às vezes ele tá gravando Aí pega um momento seu lá E tal Aí às vezes isso também Bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando Que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você Deixar de besteira Só pra você Parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Por enquanto Vamos deixar tudo Do jeito que tá A gente se encontra Pra depois amar Ainda não posso ser teu Aquele seu amigo Botador de Gaia Tá gente Que se ele Ele tá ali na festa Ele tem namorada Mas ele pega As meninas tudinho Mas ele tem namorada Tipo no Facebook É o maior amor No Facebook é fotinha Ela te ama Meu amor Mas quando chega na festa Que ela está Que ela não tá na festa É Gaia pra todo lado E você só fica Andando com o E é A melhor parte da festa Agora a melhor parte da festa É quando os meninos Vêm chamar você pra dançar Só que tem vários tipos de pessoas Que chegam pra Chamar você pra dançar Tem aquele menino Que é todo vergonhoso Ele vem à força Chamar você pra dançar Porque os amigos Ficam pressionando ele Tipo Vai cara Eu tô muito mole E tal Vai chamar a menina Pra dançar E tal Aí ele vai todo vergonhoso Coitado Só faz passar vergonha E acaba sendo desastre E é bem constrangedor Vai terminar Você não vai pegar Ninguém consegue Não, já peguei Cinco já Que não pegou nenhuma Você vou não Vou não Você vou não Eu tô com vergonha Eu não Tá bom Tá bom Não, não Vá Chega na casa Vai, vai, vai Não, não Não, não Não, não Não, não Não Eu vou na casa Tá Eu vou na casa Ei, vozinha Ei, vozinha Não Tá Aqueles meninos Que eles são um pouco vulgares Que eles não sabem chegar Sabe Eles chegam logo Eita Peraí gente, corta E eles não sabem chegar Eles já chegam pegando você assim Você já dá logo ódio E sai E ele já chega fazendo raiva Tem também Mas também tem Aqueles meninos que sabem chegar Chegando na pessoa E você fica Por mais meninos assim Obrigada De nada E você Também Aquele amigo overdose Né Que é aquele amigo Que você já vai pra festa Já com medo Porque não vai aproveitar nada Porque ele toma todas E acaba tendo que tomar glicose Aí ele vai beber de novo Aí ele vai ficar lá Todo desmaiado Não aproveita nem a festa Você passa por ele Tipo no começo da festa Ele já tá lá Desmaiado já Morto já Aí você Meu Deus do céu Todo mundo também tem Aquele amigo pegador Que pega mais de uma na festa Você só vê ele passando Com uma diferente Tá bem Tá bem Você só vê ele pegando uma Pegando outra Pegando outra O pegador Né gente O O Caio Caio Castro Neymar O pegador Foda E não fica uma festa Sem tá com um esquema diferente Você fica tipo O que é que esse cara tem Meu Deus Fica de aço Tem também Em toda festa O segurança do cooler Gente Esse aí eu vejo demais Que é aquele amigo Que não dança Não bebe Mas ele fica ali Com o cooler Tá lá Tudo lá Tipo as bebidas Tudo lá E ele lá Só fica assim Com o copo na mão Que nem bebe Não tem nada Só tem refrigerante E fica assim Só olha Aí vem os outros amigos Aí pega a bebida E pá E vai curtir a festa Ele lá Não sai perto do cu Ele só fica lá Conheço demais Gente meninos São as melhores pessoas Não é um bebe É um desastrado É um tarado Encostando em você Você fica tipo Com muito ódio Porque as vezes Eles derram uma bebida Em você E você fica tipo Desgraçado Sem contar também Que tem aquele Ser humaninho Que dança Um minuto Não dá praticamente Nem um minuto E já tá transpirando Por todos os cantos E ele fica tipo Querendo se encostar em você E você fica tipo Sai daqui da mãe Vai embora Só tu mais Suado Meninos Por favor Vocês transpirando Com a toalhinha Um sei lá Um paninho Pra secar Um desodorantezinho Porque as vezes Fica muito tenso Tipo É muito tenso mesmo O melhor momento É o fim de festa Por quê? Porque o fim de festa É... Sempre a galera Tá bêbada A galera Tá... Já tem aproveitado A festa Pra caramba E... O engraçado É quando o cantor Canta tipo Ele canta a música De abertura Daí ele canta a música De abertura Já no final de festa Você não quer nem saber Você já tem chorado Você já tem beijado Você já tem dançado Pra caramba Então você não quer nem saber Tá bêbado Fica lá Cantando com o coração É mais emocionante Quando ele canta no final Porque a pessoa canta Se rasgando Com salto na mão Não quer nem saber de nada E quer aproveitar Os últimos minutos de festa Então é muito engraçado Os finais de festa É muito engraçado A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Solta a praça Ver se a pé E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes No mundo sempre Fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei O que acontece em festa? Eu fico em festa Entendeu? Então Muitas coisas Vocês não precisam comentar Mas a pior parte Da festa Na verdade não é Na festa É depois da festa Porque Ou você vai estar de ressaca Ou você vai estar com saudade De alguma coisa Ou você vai se arrepender De alguma coisa que você fez Então É melhor nem falar Sobre as coisas que acontecem Depois da festa Porque é isso aí Depois da festa Só resta saudades E lembrança E é muito bom Às vezes você curtir Umas festas com os amigos E festas que Que a pessoa Esteja com companhias boas Com companhias boas E É sempre bom Sair pra esparecer um pouco E tal Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clique em gostei E se você quer mais vídeos como esse Deixa Nos comentários aí embaixo Curta e compartilha Se você se identificou Com alguma das Com alguns dos fatos Que eu falei E é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo